Somos feitos da mesma matéria que os sonhos, portanto o amor, just relax and enjoy. Boas-vindas a Nelson Freitas e a Big Time Orchestra! Dá um será você? Segura o óleo, isso aqui é do espaço, você não tem veia, ele tem fibra óptica. As nove é o meu boy. Before I begin, but I've got you. Olha o que tem isso aí. Under my skin. E aí, todos entram. Aí todos entram. Você faz essa, né? Ah, é? Claro. A agilidade da piada é o sério da questão. Chegou agora, cabelo molhado. E aí, todos entram. E aí, todos entram. E aí, todos entram. Eu vou fazer isso agora, porque o babaquice não dá pra ensaiar. Bora, gente. Acabou o recrime. É. E aí, todos entram. Onde é que esses caras tiraram esse troço? Você é f***ing sassos! Vamos se soltar! Dançar, dançar, que isso é gostoso! Essa música é do Brasil! Onde é que esses caras tiraram? 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 E dançar é sempre o melhor remédio You know what I say Arruina, tem mais aquele abraço